Música Saudações caro internauta Nesta edição da rubrica O Nosso Destaque Internacional Trazemos à tona a minicimeira tripartida Que reuniu no dia 6 de junho de 2014 em Luanda Os presidentes do Chad Idris Dabit No Do Congo Brazaville Denissa Songessou E de Angola José Eduardo Santos Por iniciativa deste Durante o encontro realizado no Palácio Presidencial Na cidade de Alta, em Luanda Os três estadistas debateram profundamente Sobre a origem dos conflitos que ainda ocorrem na África Central E definiram algumas ações tendentes à estabilidade na República Centro-Africana Ao intervir na abertura da reunião O chefe de Estado angolano apelou a comunidade internacional e a ONU em particular No sentido de reforçar a ajuda humanitária às populações da República Centro-Africana E o envio o mais urgente possível das forças de manutenção de paz Aprovadas pelo Conselho de Segurança José Eduardo Santos, que é também o presidente em exercício da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos Saudou a presença da Missão de Intervenção Africana, MISCA E das forças francesas, que conjuntamente têm ajudado o Governo de Transição na República Centro-Africana A combater as forças negativas e a superar os focos de instabilidade Com vista ao restabelecimento da paz, a ordem pública neste país Neste sentido, destacou o apoio da Comunidade Econômica dos Estados de África Central Ao Fórum sobre Reconciliação Nacional Por ser consensual a ideia de que o diálogo, a negociação e a inclusão política e social São a melhor via para a procura de soluções para pôr fim aos conflitos Por sua vez, o chefe de Estado da República do Congo, Denis Sasungasou Na qualidade de presidente do Comitê de Acompanhamento e de Mediação de Conflito na República Centro-Africana Ressaltou a importância da Mini Cimeira em função das questões de paz e segurança na região central do continente afloradas Já o presidente do Tchad, Idris Debi, enquanto líder da Comunidade Econômica dos Estados de África Central Apoiou a ideia da necessidade dos Estados africanos Trabalharem de forma consertada para a resolução da situação da República Centro-Africana Devido aos níveis preocupantes de violência atingidos neste país Quanto a nós, ficamos por aqui Prometemos voltar a próxima semana com mais um tema do seu interesse Fique bem Prometemos voltar a próxima semana com mais um tema do seu interesse